Estamos de volta com o receita do dia. Hoje teremos uma receita de lombinho suíno assado. E pra começar, já vai deixando aquele like e se inscrevendo em nosso canal. Como fazer lombinho suíno assado. Todos os ingredientes desta receita estão no final do vídeo e logo abaixo na descrição. Comece por reunir na bancada de cozinha ou na mesa todos os ingredientes necessários ao preparo deste lombinho assado no forno. Em seguida limpe o lombinho com uma faca, retirando o excesso de gordura que ele possa ter. Tempere o lombinho com sal e pimenta e espalhe a mostarda nele. Reserve o lombinho por 4 horas na geladeira, para pegar melhor o sabor destes temperos, ou asse em seguida de acordo com os passos seguintes. Neste caso usei mostarda amarela, mas, se você preferir uma mostarda de sabor forte, use mostarda de jom ou mostarda antiga ansiene. Numa assadeira coloque as cebolas e a cenoura descascadas e cortadas em rodelas. Tempere com um pouco de sal e pimenta. Acomode o lombinho na assadeira e leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus Celsius, forno médio, por 45 minutos a uma hora, sem cobrir com papel alumínio. Após os 45 minutos retire o lombinho do forno e corte-o no meio. Se o interior estiver cru, devolva ao forno por mais 20 minutos. Depois disso, seu lombinho de porco assado no forno está pronto a servir. Simples assim e muito gostoso. Não hesite em preparar esta receita prática em sua casa e dizer nos comentários o que você achou. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Anote agora os ingredientes para fazer lombinho suíno assado. Um lombinho suíno. Três cebolas pequenas ou duas cebolas médias. Uma cenoura grande. Meio copo de vinho tinto seco. Um colher de sopa de azeite de oliva. Três colheres de sopa de mostarda. Um colher de chá de sal. Uma pitada de pimenta do reino. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos encontraremos no próximo vídeo.